Bem-vindos a Budag Nerd! Hoje a gente vai falar do 8 e meio Festa do Cinema Italiano, um festival de filmes italianos que vai rolar aqui no Brasil. Então fica ligado aí! Bom, e o evento traz aqui pro Brasil os melhores e mais recentes filmes do cinema italiano, né? E ele vai passar simultaneamente nas 12 cidades brasileiras que estão aqui na tela. Os filmes vão passar nas salas de cinema de cada cidade. Então pra receber mais informações de salas e horários, é só entrar no site do festival ou entrar no link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá conferir os filmes da amostra. Bom, o primeiro filme que a gente tem aqui é o Made in Italy. Bom, e aqui a gente vê a história do Rico, um cara que não tá feliz no trabalho e tem dificuldades pra manter a família. O que salva ele são os amigos, que sugerem uma viagem pra Roma pra ajudar ele a repensar a vida. É, parece um filme bem legal, que fala sobre a importância da amizade, da família, e ainda fazer o que se gosta pra tornar a vida mais leve. Bom, esse é um filme do cantor italiano Luciano Liguabi. A gente tem também o filme Vida em Família. E aí na cidade de Desperata, o melancólico Filippo Pisanelli se sente incompetente como prefeito. E o refúgio dele é o amor pela poesia e lê pros detentos da região. Na prisão ele conhece o Patti, que é um ladrão de galinha. E esse ladrão e o irmão dele sonhavam em virar chefes da máfia. Mas o contato com a literatura fez tudo isso mudar, e acaba rolando uma amizade entre os três. O que vai mudar a vida deles todos. E esse foi um dos filmes mais aclamados no Festival de Veneza, de 2017. Outro filme é A Garota na Névoa. E o filme conta a história de uma adolescente que desaparece numa aldeia no norte da Itália. Logo, acabam encontrando um bode expiatório, um professor que chegou recentemente e que ninguém conhece bem. Olha, o filme tem um elenco de peso, o Tony Servilo e o Jean Reno. E ele promete trazer muitas intrigas e surpresas. E algumas críticas aos meios de comunicação. Esse filme já despertou a minha curiosidade, então vou conferir. E tem também o filme Ema. E o filme conta a história do Theo, que é um homem criativo, confiante. E ele trabalha numa agência de publicidade, vivendo sempre rodeado de mulheres. Um dia ele conhece a Ema, que é uma médica. E desde criança ela é cega. E ela usa os outros sentidos todos pra interagir com o mundo. Bom, esse filme é sobre amor, viver os sentimentos. O filme foi muito elogiado no Festival de Veneza. E a atuação da Valéria Golino, que faz a Ema, foi muito reconhecida. Bom, a gente tem aqui também o filme Dogman. E aqui a gente vê a história do Marcello. Um homem franzino e tranquilo, que trabalha numa pet shop na periferia de Roma. Ele tem uma relação de submissão com o Simone, que é um ex-boxeador que aterroriza o bairro. Mas, depois de uma ação violenta desse suposto amigo dele, o Marcello planeja uma vingança. Bom, o filme parece bem sinistro, eu curti muito o trailer. E o Marcello Fonte levou a palma de ouro em Cannes por essa interpretação, né? Então parece muito bom. E a gente vai ver também sobre o filme Pobres, mas ricos. Os Tutti, uma família humilde, né, de uma aldeia na região de Lásio, eles ganham na loteria. Aí eles ficam bilionários. Eles vão pra Milão, viver num hotel cinco estrelas, começam a esbanjar grana. Essa comédia italiana foi muito elogiada por causa do sucesso dela. E já tem uma continuação na Itália. Bom, a gente tem também o filme A Ternura. E nesse filme a gente vê o Lorenzo Melchara, um advogado aposentado que vive em Nápoles. E ele é egoísta, incapaz de amar, e vive em conflito com os filhos dele. Bom, depois de sofrer um ataque cardíaco, ele desenvolve um carinho inexplicável pelos vizinhos novos. Só que a relação entre as duas famílias se intensifica até acontecer alguma coisa que vai mudar a história toda. Olha, essa tem tudo pra ser uma história bem forte. E agora a gente vai ver sobre o filme Fortunata. Então a Fortunata tem uma vida simples, ela é cabeleireira domicílio, e ela vive nos subúrbios e ela atravessa a cidade todos os dias pra trabalhar. O sonho dela é ter o próprio salão de beleza e conquistar independência e felicidade. Essa é uma história sobre luta, superação e sonhos. E a atuação da Jasmine Trinca rendeu pra ela um prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Outro filme da mostra é o Aqui em Casa Tudo Bem. E nesse filme a gente vê o Pietro e a Alba comemorando as bodas de ouro e reunindo a família toda na ilha de Ischia, em Nápoles. Olha, tudo vai muito bem, até que uma tempestade acaba prendendo todo mundo na ilha e obrigando eles a ficar na casa. Lá, os rancores e as hipocrisias escondidas durante muitos anos emergem de uma forma imprevista. Outra promessa de filmaço aqui, pra quem gosta daqueles filmes com bastante diálogo pesado. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o filme Uma Questão Pessoal. Bom, em 1943, durante a Guerra de Libertação das Colinas do Sul do Piemonte, o militar Milton fica dividido entre a luta contra os nazifascistas, a amizade com os companheiros do exército e o amor pela fúvia. E o último filme da mostra é o Nico 1988. Esse filme é uma cinebiografia musical sobre a última fase da vida da Nico, que era o ícone feminino da banda Velvet Underground. O filme retrata a vocalista naquela que seria a última turnê solo dela, enquanto ela tenta restabelecer a relação com o filho e lidar com a depressão e a dependência química. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse festival? Comenta aí embaixo, deixa a tua opinião, dá um like no vídeo e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!